Fala pessoal, Savits na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho e rapaziada, essa classezinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, mano do céu, eu tava testando em uma live essa classe mano e eu me dei muito, 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 muito bem e mano já caiu o avião inteiro, tem só 30 no avião, ele acabou de passar do meio da, nossa, vai ter muita gente aqui, meu Deus do céu, enfim, vamos lá, mano essa classe de Oden é muito forte, eu gosto muito da Oden cara, só que ela não é uma arma muito fácil de se controlar, nessa classe velho, eu acho que eu consegui equilibrar muito bem a parte do controle de recuo com a parte da velocidade né, pra ela não ficar uma arma extremamente lenta, então mano, vamos ver se eu consigo comprar o loadout aqui rapidão, vou tentar lutar o mais rápido que eu que eu puder, mano, acho que eu não vou nem esperar juntar os, é, todo o dinheiro que eu preciso, acho que eu vou, já quando eu bater 10 mil, acho que eu já compro o loadout e já utilizo essa compra aí, pra gente ter esse, essa arma muito rápido, porque eu acho que eu consigo me garantir com ela, mano, e o setup que eu montei pra ela, velho, é junto com uma MP7, então eu consigo muito bem contornar a falta de agilidade de perto. Eu vi um cara pulando ali, eu tô ficando louco, acho que eu tô ficando louco, minha Oden é que cor? Branca, vamos pegar duas Oden, porque o vídeo de hoje é Oden, já passou gente aqui, oxe, mó maletona de dinheiro aqui, mano, e tem um Recon pra ser feito aqui, Mano, tem um Recon pra ser feito aqui, então com certeza o cara vai vir por ali e vai morrer na minha coisa aqui, beleza, gente Vamos finalizar esse cara, 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 vamos finalizar esse cara Ah, não deu pra finalizar, eu fiquei com medo dele virar, mas tudo bem, já matamos o cara aqui já, vou pegar essa PKM aqui, porque PKM é ótima Eu queria muito finalizar o cara, mas não deu, mano Quando a primeira não fixou na cabeça dele, eu já fiquei com medo, meu Deus do céu Ele saiu Ah, eu odeio isso, mano Ah, ele ativou agora a minha coisa Nossa, mano Ah, ó, essa bossa em Betty, ela não matou o cara, mas se eu não tivesse ela, eu nunca tinha matado esse maluco, porque eu ia ficar com medo de subir Ia demorar, tudo bem que ia avisar que ativou o Recon, mas mano, essa bossa em Betty foi muito estratégica Ai! Foi muito estratégica, cara Meu Deus, isso aí O cara me deu um tiro e reclama ainda, mano Bom, eu já tenho dinheiro, velho, eu já tenho mais do que o suficiente Eu preciso descer agora Sem encontrar mais ninguém, pelo amor de Deus Eu preciso descer e comprar os bagulho na loja ali embaixo Que tem gente pra caralho lá ainda, meu Deus do céu Deixa quieto isso aí Eu quero descer aí na loja, mano Eu quero comprar minha Oden Nossa, os caras estão brigando na loja Ai, ai, o maluco ali Corre, 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 corre Eles vão tretar primeiro, porque o cara estava, mano, na fúria ali Tem um ali já Não devia estar tirado Ó, o cara está tretando na fúria, eu sabia, o cara estava muito frenético Beleza, problema de caras Bom, beleza Deixa eu só me certificar que não vai vir mais ninguém, né Joga isso aqui ali Beleza Bom, aparentemente está mais de boa Vamos pegar a nossa classe aqui O cara está voando Desceu Ai, meu Deus Cadê? Onde esse maluco entrou? Já era Ó, agora eu vou ter que Poxa, como que ele desceu tão rápido? Meu Deus O maluco é um flash, velho O maluco desceu muito rápido, mano Meu Deus do céu O que foi isso? Bom, vou comprar outro Vant aqui E meter o pé Bom, beleza Ai, agora eu só preciso voltar pra lá Porque eu acho que era onde Vai concentrar a maior parte do pessoal Eu queria recuperar minha C4 Pra caso eu encontre alguém de Carro no meio do caminho Eu não me lasque tanto Ah, beleza Tá, só lá em Simão Show Nossa, o maluco está lá no último Não, ele está aqui Está na rua, está vindo pra cá Está vindo pra cá Está vindo pra cá Por ali Não Parou Está dentro da loja Está provavelmente dentro da loja Não dá pra ver merda nenhuma Beleza Beleza Conseguimos ganhar de uma MP5, velho Conseguimos ganhar de perto da arma Da submachine com mais dano por segundo do jogo, velho É muito forte essa classezinha aqui, mano Muito, muito, muito forte Beleza Vamos pegar o baluco que está aqui Que eu tinha ignorado da outra vez Mas agora a gente pega, né Oh, podia ter vindo um Oh, tem mais um ali atrás Pô, podia vir um vant no baú, né, mano Nunca pedi nada Não Bom, beleza Provavelmente os caras desceram lá de novo Porque esses caras curtem descer no loot deles, mano É uma bagaça É uma coisa muito errada de se fazer, velho Quando você joga esse solo em estímulos É descer no seu loot de volta, mano É muito, muito, muito ruim Quase sempre o cara ainda está lá Ah lá, falei Quero meter o pé, velho Eu estou sem ser quatro Sai fora, carro Foi mal Era ele mesmo? Era Nossa, o cara não tem nada, velho O cara não tinha absolutamente nada Meu Deus do céu O cara estava puro creme do milho verde, meu Deixa eu pôr essa MP7 aqui Pra conseguir correr um pouco mais rápido Não tem ninguém aqui Vamos lá Vamos comprar de novo um vant E rushar em alguém, mano Ó, minha caixa está caindo Eu vou pegar o vant Vou comprar um vant só Aí eu pego esse carrinho Vou na minha caixa Pego o ghost Aí é caçada violenta Aí é caçada sem rumo E só vamos caçar os caras, velho Beleza Ah, mano, tem mais um aqui Tem outro cara aqui Beleza Que isso? Beleza Ah, meu Deus do céu Essas kills de graça, mano Essas kills de graça Cadê o dinheiro do cara? Está aqui dentro Ah, essas kills de graça É bom demais, rapaz É bom demais Vou pegar mais um vant lá Meu Deus Estou spamando o vant Como se não houvesse amanhã, velho Ah, beleza Vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu só pegar mais um vantzinho Ativar E vamos lá Na nossa queridíssima caixa Pegar nosso queridíssimo ghost Ou espectro Nesse jogo, né Cada jogo eles trocam o nome Essa bagaça Mas é tudo a mesma coisa Bora, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, o maluco está ali em cima ainda Será que ele está voando Ou ele já desceu Não, ele já desceu Não consigo olhar ali direito Cadê o cara? Nossa, aquilo ali, mano Meu Deus Quase que eu morro, velho Meu Deus Eu demorei muito Para achar o cara ali, velho O cara estava fantasiado De poste, bicho Ah, o cara estava Fantasiadinho de poste aqui Vamos pegar o bagulho dele aqui E vamos embora Ah, o problema de pegar o ghost Com essa classe aqui Ah, é Vamos pegar os dois separados aqui É porque o meu ghost Está com a M4, né, mano Então Aí meio que complica um pouquinho A situação Para deixar isso mais agilizado Então Oh, podia ter caído mais grana aqui, hein, velho Não, só vamos lá Vamos rushar em algo Nenhum Pinguinho vermelho Nenhum Ah, não Não acredito, não Vamos para onde Vamos para onde Ah, tem ali na frente Ali na frente Ali na frente Aqui na frente Nossa, ainda é um lugar bonzão Para a minha Oden Nossa, a Oden vai cantar agora Rapaziada Nossa, o maluco de caminhão O outro de carro aqui Que isso, mano Que treta é essa, velho Que treta maligna é essa, mano Que isso O que que saiu voando Quem ganhou essa treta O que que aconteceu aqui, mano Mano, o que aconteceu aqui, velho Beleza, foi um Ela, vocês viram Ela mexe um pouco, mano Mas dá para controlar, velho Ela mexe um pouco Mas dá Eita, pega Ela mexe um pouco Mas dá para controlar, galera E eu tenho que largar esse quad, mano Porque isso aqui é Literalmente o pior veículo Que eu podia estar Na situação dessa Aparentemente Não passaram aqui Tem baúzinho aberto aqui Mas eu acho Que eu ouvi um tirinho de sniper, mano Eu acho que eu ouvi um tirinho de sniper Tem dinheiro aqui Ótimo 8500 Já dá para comprar mais um Vant Da onde veio esse tiro Daqui De cima Vamos comprar um Vant E a gente sobe lá já, rapaziada Beleza, bora Vou ativar Vai que tem alguém perto aqui ainda Não, tem muita gente nessa cidade, mano Vai, cadê meu quad? Vamos Bom, se bem que eu posso pegar esse cara aqui primeiro, né? Já estou vendo ele ali Ele entrou na casa azul É, agora eu tive que ir de MP7 Porque não ia dar tempo De ter trocado, rapaziada Não ia dar tempo Nossa, o cara tem Nossa, o cara tem tudo pra mim Meu Deus Não ia dar tempo De trocar a Oden Porque eu desci do carrinho Já tive que ir mirando Mas dá para matar ele de Oden também, cara Mas essa daqui Eu não tive muita opção Para trocar a MP7 Tive que ficar de MP7 mesmo E ele não tinha dinheiro suficiente, cara Então Isso é ruim para nós Eu só espero Do fundo do meu coração Não tomar o C4 na boca, mano Oh my goodness Estão os dois lá em cima O cara subiu e entrou no quarto Eu acho, hein? Ou ele subiu e abriu a porta Alguma coisa ele fez com a porta Eu ouvi alguma porta abrindo Fechado GG Bom, vocês viram, né, mano? Funciona muito bem a tática De usar a MP7 E a Oden, velho Porque assim eu consigo ter flexibilidade Nas duas Nos dois tipos de gunfight, mano Médio e longo alcance Então, mano Muito, muito essencial Ter essas duas armas Em conjunto Tudo bem que esse cara Ele nem me deu tiro, mano Se eu quisesse tentar Matar ele de Oden Dá para matar ele Tranquilamente de Oden, velho Ele não me ofereceu Muito risco, não Meu Deus Eu acho que eu estou fazendo caquinha Fazendo isso Mas tudo bem Vamos descer aqui Nada Vamos pegar esse dinheiro que está ali Porque a gente está precisando de dinheiro Eu vou ali buscar aquela caça Vamos lá Nenhuma alma Nossa, tem uma alma aqui, velho Mas está longe, hein, bicha Mas está longe E tem outra alma ali Nossa, está longe os dois Tem outro cara aqui embaixo Nessa casinha Vai ser o que eu vou buscar Isso aqui é meio suspeito, hein, velho Opa, outro Val Que delícia O, velho Não podia ser Ó, vou buscar aquele cara ali Está pingando Nossa, não está pingando, mano O maluco está de espectro E aí, será que vale? Eu acho que não vale a pena Eu ir no cara de espectro, né Mesmo que seja caçada O cara está de espectro O cara O cara provavelmente já está no Ah, já vi ele já Está lá em cima Está no high ground lá É, não vai rolar Não vai rolar essa aqui ou não O cara está no high ground De espectro É praticamente impossível Eu conseguir levar esse maluco, mano Era bem o que eu imaginava mesmo Lá em cima No high ground De espectro Foi mal, caçinha E o bom é que ele não pode me seguir Porque se ele me seguir Eu vou saber onde ele está Então ele não vai querer me seguir Ah, e o problema é que eu estou indo para uma cidade Que não tem nada a ver com a safe, velho Nada a ver Nossa, essa cidade não tem absolutamente nada a ver com a safe, mano Opa Ele já me viu Ele 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 me viu Nossa, ufa Consegui passar Vai ser ruim de pegar esse carinha ali, hein, mano Poxa, ele está justo Quê? Quê, mano? Você é louco Você é fora Sai, 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 sai Está lá longe ainda Eu vou subir aqui Que pelo menos eu fico no mesmo nível que ele Era o que eu esperava Ele desceu Mano, me explica por que ele fez isso Sério Por que ele fez isso Alguém Por favor Me explica O porquê Ele estava na vantagem E fugiu Do nada Nossa Não entendi nada Dessa play do cara agora Não entendi absolutamente nada Do que esse cara quis fazer agora, velho Ele ainda dropou uma graninha legal aqui pra mim Uns chudinha Está tranquilo Vou comprar mais um vant Opa, mais chudinha Achei que aquelas moscas eram a gente Não, 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 não Que isso, mano Nossa, velho Fudeu, fudeu, fudeu Que merda, velho Que merda Nossa, mano Meu Deus Que raiva, velho Meu Deus, mano Meu Deus, mano Cara, eu sinceramente Não acredito que eu morri pra esse maluco Velho Ah, não, mano Ah, não, velho Ah, não, mano Tem cara aqui dentro Eu ia ter que entrar devagar, mano Não consegui Não, mano Eu vacilei muito, velho Nossa, primeiro Eu achei que a balsa em Bery Não ia explodir na minha cara Eu achei que eu já estava no nível abaixo do solo GG Segundo Quando ela explodiu Eu entrei em choque Eu não sabia se eu voltava Encarava o cara lá embaixo Ou se eu ficava em cima E tentava matar o cara Eu não fiz nenhum dos dois Ah, enfim Deu pra mostrar o poder da Oden, rapaziada? Vou voltar aqui pra mostrar o setup dela E falar o segredinho, mano Tem um segredinho pra você fazer essa classe Desse jeito que eu fiz E olha aqui Esse segredíssimo Magnífico Você vai vir aqui Pra quem não sabe Pra você achar suas variantes É aqui, ó Esse lado direito Você vai em arsenal E você vai colocar Essa víbora negra, rapaziada Essa víbora negra É a variante que vai dar Esse iron sight magnífico Pra Oden E essa é a classe da Oden Super sorco Colosso Cano de 810 milímetros Empunhadura de mercenário Essas três coisas vão dar muito controle de recuo E vou deixar a arma extremamente precisa, beleza? Já o laser tático é pra você conseguir apontar a mira mais rápido Sem perder nenhum tipo de controle de mira Eu podia colocar uma coronha aqui ou um cabo Mas eu ia perder muito controle de mira E aquele E esse laser não faz isso A única desvantagem é que ele é visível Mas aí você toma cuidado Que ele só fica visível Na hora que você mira Munição de 30 apogéteis Que é a Oden É uma arma com pouquíssimas balas E essa arma é literalmente Uma arma colossal, rapaziada É isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo até aqui Não esquece de se inscrever Deixa o joinha pra ajudar na divulgação E fui!